Olha só, julho é uma data especial que todo o Brasil é considerado o mês de conscientização de doação do sangue. Em Três Lagos, o Emoçu estará de portas abertas para receber os doadores e não doadores que queiram ajudar na doação. A reportagem é do Rodrigo Lucas. Junho é o mês nacional de conscientização para doação de sangue. Nesta terça-feira, é comemorado o Dia Mundial do Doador de Sangue. Por isso, em todo o Brasil, serão realizadas campanhas para incentivar as pessoas sobre a importância da doação. O Emoçu do Mato Grosso do Sul está realizando um arraiá, recebendo as pessoas que forem doar sangue ao longo do dia, com direito à decoração junina e comidas típicas. De acordo com Karine Barros, coordenadora do Emoçu de Três Lagos, durante todo o dia a unidade estará recebendo os doadores para colaborarem com este ato nobre, que é a doação. Bem, para os doadores, hoje é um dia de comemoração e é uma forma de nós, Emoçu Três Lagos, agradarmos esse doador, agraciarmos, oferecendo mimos a eles, esse café da manhã especial, nesse dia de hoje, que é o Dia Mundial do Doador de Sangue. Importante a gente ressaltar também que o doador pode salvar vidas, né? Sim, o doador pode salvar até quatro pessoas, então é se tornar anjo na vida de alguém, ajudando de forma voluntária, sem saber quem está lá na ponta recebendo. Isso é um ato muito nobre. Segundo ela, Três Lagos tem se destacado no Estado e tem abastecido as demais cidades em que os estoques têm diminuído nesta época do ano. Graças a Deus, Três Lagos é uma situação diferente das demais cidades do Estado, em que o doador tem feito, sim, o seu papel, mesmo no período da pandemia, com os agendamentos, a população compareceu e fez o seu papel, de forma a abastecer nossos estoques e aquilo que está sobressalente nós enviamos para o Emoçu, coordenador em Campo Grande, abastecendo as demais cidades do Estado. Com a proposta de movimentar o mês nacional de incentivo à doação de sangue, a rede Emoçu, do Mato Grosso do Sul, lança a campanha Bate um Bolão Quem Doa de Coração. A proposta é relacionar a paixão nacional, o futebol, no ano da Copa, com a causa do sangue que move a vida. A Estela é profissional da saúde e também veio colaborar com a campanha. Porque a gente sabe da necessidade e da eficácia que tem numa emergência para a gente poder estar colaborando, salvando vidas através desse gesto, né? Para você é de suma importância. Com certeza. Para realizar a doação, é necessário que o voluntário tenha em mãos documento de identidade com foto, estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 de idade, se for menor, somente com autorização e presença do responsável legal, e esperar o intervalo entre doações de sangue, de 90 dias para mulheres e 60 para homens. Segundo Jaqueline Amália, assistente social do Emoçu de Três Lagos, um dos principais empecilhos para a doação, ainda é um mito criado pela população e que muitas vezes atrapalha o trabalho de arrecadação dos Emoçus no Estado. Na realidade, existem muitos mitos, né? As pessoas falam muito de, ah, porque dói, ah, porque o sangue engrossa, se você não doar todas as vezes o sangue engrossa, e na realidade não tem nada a ver com isso. O que a gente pede? Se a pessoa tem vontade de fazer a doação, para que ela compareça, para que ela ligue, para que se informe, para não ficar caindo nesses mitos que às vezes faz com que a pessoa desista antes de chegar aqui.